Você sabia que existem versões alternativas do Omnitrix? Pois é, depois de postar um vídeo sobre os Omnitrix mais poderosos de Ben 10, me deparo com algumas pessoas falando sobre as versões alternativas. Então decidi pesquisar sobre isso e fiquei surpreso com o vasto mundo de Omnitrix alternativos. Então, pensando nisso, hoje vamos conhecer os Omnitrix alternativos mais bizarros e poderosos de Ben 10 e suas habilidades assustadoras. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a comprar um Omnitrix pela Deep Web e ver no que dá. E vai deixando seu like no vídeo também. Blood Tricks Já começamos com uma versão terrivelmente assustadora do Omnitrix. Tendo uma aparência bizarra, parecendo um monte de carne, sangue e vísceras, o Blood Tricks é uma espécie de relógio parasita que não possui um formato padrão, do jeito que conhecemos. A não ser um pedaço de carne que se prende ao pulso do seu portador e logo se cria um olho totalmente assustador. E se você enrolar um bife de carne no pulso, vai ser extremamente parecido com o Blood Tricks. Mas não faça isso. O poder do Blood Tricks não é tão legal quanto o do Omnitrix do último vídeo, pois permite que seu portador assuma a forma de aliens feitos de carne e osso. E por isso já faz ser tão assustador. Os quais são mais fortes e resistentes que os aliens normais. Como se tivessem tomado uns remedinhos aí. Além de muito assustadores. Outro fato bizarro é que o visor do Blood Tricks, que é um olho rosado, possui consciência e pode até se comunicar com o portador. E isso é extremamente assustador. O Ark Tricks até que não é um relógio de má aparência. Ele se diferencia dos outros relógios por causa de seu design inovador e até que bem futurista. Podemos dizer que sua funcionalidade é bem parecida com os celulares atuais, com tecnologia de touchpad. Mas apesar de tanta tecnologia futurista, os seus aliens seguem um caminho totalmente diferente. Se você pensar no nome Ark Tricks e lembrar daquele jogo Ark, vai saber do que eu estou falando. E segue a mesma ideia do jogo. O Ark Tricks é um relógio poderoso que permite que seu portador se transforme em diferentes aliens da pré-história de cada espécie. Ou seja, as versões originárias da espécie. Pensa como se fosse o aquático. Só que em vez de ser daquele jeito, seria um aquático mergalodonte. O único defeito do Ark Tricks é que, toda vez que seu portador escanear um alien, a versão adquirida para o relógio se tornará na versão pré-histórica dele. Sem exceções. Mas isso não é tão defeituoso assim. É até bem interessante. Broken Tricks. O Broken Tricks, também conhecido como Omnitrix Quebrado, é uma versão distorcida do Omnitrix clássico que conhecemos. E possui muitos bugs que podem atrapalhar o seu uso, ou até mesmo deixar as coisas mais interessantes. E você já vai saber o motivo disso. A aparência do Broken Tricks é muito parecida com o do Omnitrix clássico. A diferença é que o núcleo dele é maior, e para escolher um alien é só colocar o núcleo de volta no seu lugar e pressionar. Mas o problema começa justamente aí, pois ele pode se transformar em um alien aleatório, e não para por aí. Você não consegue escolher um alien só. Ele é parecido com o Omnitrix, onde todos os aliens do relógio são fusões, mas não qualquer uma. São fusões bizarras dos aliens normais, podendo formar combinações nada úteis numa luta real. Por exemplo, um chama aquático. Isso não faz nem sentido. Mas por que ele está na lista dos Omnitrix alternativos mais bizarros e poderosos? O que faz o Broken Tricks ganhar um espaço nessa lista de Omnitrix mais poderosos, é que algumas fusões podem ser poderosas demais e até absurdas, como por exemplo o Gigante X, que seria a junção do Gigante com o Alien X, ou até mesmo o XLR Enormossauros, que é a junção do Enormossauros e do XLR8. ShaqTrix. Essa versão alternativa com certeza é a favorita de muitos por aí. Isso porque a função dos aliens desse relógio é um tanto quanto peculiar. A aparência é um tipo de Omnitrix clássico com detalhes em rosa e dois corações no núcleo. O que faz o ShaqTrix peculiar é o fato de que ele se transforma apenas nas versões femininas de cada alien, e com um único objetivo, que é procriar a espécie. E o ShaqTrix não transforma o portador, mas sim do nada aparece em uma alienígena. Então o usuário continua na sua forma humana, mas as aliens têm esse objetivo apenas com o seu portador, ou seja, o usuário do ShaqTrix tem seus desejos atendidos pelas madames aliens. Mas como elas são extremamente submissas, elas também podem ser usadas para lutar. Mas tenho certeza que se você tivesse um ShaqTrix, as lutas seriam menor prioridade para você, já que todas as aliens vão querer procriar. Você gostaria de ter esse Omnitrix? O ZombieTrix O ZombieTrix é uma versão meio que do submundo do Omnitrix, que permite que seu portador se transformar em aliens, que possuem a aparência podre e em decomposição, sendo em sua maioria versões zumbis e mortas-vivas, bem estilo The Walking Dead. Os aliens possuem essa habilidade de sua raça normalmente, mas como eles são uma espécie de zumbi, eles podem fazer a mesma coisa como poder infectar os outros através de mordidas. Além da capacidade de não morrer fácil devido a sua natureza de zumbi. Então, todos os aliens são praticamente imortais. Carnitrix Agora estamos falando da elite dos Omnitrix alternativos, e esse ultrapassa os limites da bizarrice. Ele é considerado como o Omnitrix mais perigoso de todos os demais, e também um dos mais poderosos, pois o Carnitrix é um relógio extremamente estranho, desde a aparência até o seu funcionamento. A aparência é um tipo de relógio do mal, com garras e cores estranhas. O Carnitrix possui consciência e uma personalidade própria. É basicamente um Omnitrix com inteligência artificial extremamente avançada, a qual não segue as vontades do usuário, e muito menos permite que o mesmo se transforme no alien que lhe desejar. É bem parecido com o Sibionte, que deu origem ao Vemon. Esse relógio é tão macabro e assustador que, para ser fixado no pulso de quem usa, ele utiliza essas garras afiadas na sua parte frontal para perfurar o braço do usuário e acessar suas veias. Isso faz com que o Carnitrix possa transformar o usuário em qualquer alien aleatoriamente. Ou seja, o usuário não escolhe nem a hora de se transformar. Ele pode estar dormindo e do nada se transformar. Você deve estar se perguntando qual é a função desse relógio, já que ele não serve para as lutas. Não deixe o usuário escolher o alien, e muito menos a hora de se transformar. O Carnitrix tem uma espécie de instinto de sobrevivente, e vontade própria. Então, toda vez que ele se sentir ameaçado, ele vai se ativar e se transformar em um alien aleatório, sem nem conversar antes. Só que o mais assustador e bizarro desse relógio é o fato de que o uso desse relógio é totalmente doloroso para o usuário. Isso porque o portador sente todas as mudanças anatômicas e genéticas da transformação, sofrendo uma dor absurda. É como se transformar no alien chama, e o usuário sentir seu corpo queimar e regenerar num ciclo infinito. Diferente dos outros Omnitrixes que possuem uma transformação mais rápida em dolor. E como se já não bastasse, todos os aliens do Carnitrix são versões mais aterrorizantes e deformadas dos aliens originais, como uma aparência em carne viva, sangue e esqueletos, e totalmente deformados mesmo, como se fosse uma possessão demoníaca de outras espécies, o que dar um ar pesado e maior presságio para os inimigos do portador. Eu, particularmente, não iria querer ter esse relógio. Mas deixe nos comentários o seu ranking de mais bizarros e poderosos que você achou. Você já conhecia algum deles? E qual deles você teria? Espero que tenham gostado do vídeo, e não esqueça de deixar o tema do próximo vídeo nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho